Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um pacotão de três reforços que vão chegar no Cruzeiro, enfim, já tendo dois atletas muito bem encaminhados que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e outro que foi especulado aqui, informação lá do portal diário Olé e também de outros portais que cobram notícias do River Plate de que o Cruzeiro apresentou uma oferta milionária para um atleta, enfim, vou trazer aqui até que ponto isso é verdade, do interesse do jogador no Cruzeiro mas oferta oficial passando de 10 milhões, enfim, vou comentar com vocês nesse vídeo de hoje só antes de começarmos aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal, meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube o próximo objetivo é de 42 mil inscritos, falta pouquinho, menos de 150 inscritos para batermos essa meta se você ainda não se inscreveu, considera deixar seu like, se inscrever, para sempre quando tiver um vídeo novo de atualizações do Cruzeiro você receber aí na tela do seu celular Bom, então vamos lá, quero começar primeiramente falando sobre o José Cinfuentes fechado como novo reforço do Cruzeiro informação lá do César Luiz Merlo de que o Cruzeiro então, no caso, fechou a sua contratação teve a opção de ir para o futebol turco, mas decidiu vir para o Brasil e será então emprestado por um ano com opção de compra então o José Cinfuentes, muito boa contratação, eu lembro que eu estava até viajando, estava no caso de férias lá em Maceió e aí eu vi essa informação de que o atleta teria então possibilidade de chegar no Cruzeiro eu fiquei bem surpreso porque ele tem um valor de mercado bem alto, pelo menos de acordo com o site Transermarket seria mais do que 46, quase 50 milhões de reais e chega com essa opção de compra, até o momento que eu estou gravando um vídeo e não está oficializado esses valores mas a tendência é que esteja próximo de 2 milhões e meio de dólares, tá? se tiver mais informações eu trago aqui para vocês enfim, acho um atleta muito interessante ele, assim, não jogou com muita frequência, por exemplo, nos últimos anos mas pela média do futebol europeu e da MDS, que são os dois clubes no qual ele já atuou até que foi muito bem, viu? Eu diria que a média de jogos, tá? vou deixar aqui então para vocês os números do José Cinfuentes nessa última temporada pelo Rangers, onde tem números baixos, mas ele só jogou tipo assim, 7 meses, né? ele chegou em julho para agosto e ficou até final da temporada de 2023 então, nesse período, nesse recorte bem curto aí o Cinfuentes jogou 20 jogos, não marcou nenhum gol e deu duas assistências o Rangers que é um time bem interessante, né? os top 2, né? O Rangers e o Celtic lá da Escócia jogou, inclusive, eliminatórias da Champions League e Euro então ele jogou competições importantes pela equipe do Rangers na temporada passada anteriormente a isso, né? estava no Los Angeles FC da MLS e por esse clube até que ele foi bem ele tinha uma média baixa de jogos porque a MLS não tem como, né? um cara disputar 55 partidas em um ano por exemplo, ele chega em 2020 aí, principalmente 2021 até 2023 sempre teve um grande destaque até na parte ofensiva, né? de criação de jogadas não é à toa que nesse período ele marcou 14 gols pelo Los Angeles de 2021 a 2023 é um recorte mais curto além desses gols, né? também contribuiu com outras 17 assistências e um pouco mais de 89 jogos então, teve um desempenho realmente bem bacana pelo Los Angeles FC não sendo propriamente um primeiro volante ali só de marcação ele pode ser esse cara mas eu acho que o Lucas Romero faz mais essa função pelo lado direito e os F50s poderam jogar também pelo lado esquerdo ou pelo lado direito sendo uma opção bem equilibrada um cara que ataca e defende muito bem no futebol europeu não conseguiu marcar nenhum gol mas mesmo assim teve uma participação razoável pelo Rangers começa muito bem e acaba perdendo então um pouco mais de espaço lembrando que ele é sempre convocado para a seleção do seu país, do Equador ele é equatoriano, né? esqueci de falar isso 24 anos de idade se eu não estiver enganado agora mas enfim no Equador ele jogou a Copa do Mundo em 2022 lá no Catar até lembro de um jogo dele, né? se eu não estiver enganado agora foi contra a Holanda foi, eu lembro do grupo, né? Catar, Equador, Holanda e Senegal ele jogou dois jogos na Copa do Mundo já foi convocado muito também para a seleção do Equador na base, né? em 2019 ele jogou uma ótima Sul-Americana Sul-Americano Sub-20 pelo time do Equador e a Copa do Mundo Sub-20 ele foi tão bem que até mesmo o Manchester City tinha interesse na sua contratação mas a Universidade Católica que era o time que detinha os seus direitos não negociou ele com o Manchester City e foi para o Los Angeles FC onde passou quatro temporadas gostei demais dessa contratação contratação muito boa Cruzeiro está muito esperto no mercado, né? pegando jogadores com um bom alto nível sem ter que pagar agora somente uma opção de compra já fixado eu acho que está excelente se tiver mais informações a respeito eu trago aqui para vocês bom, dando sequência aqui no vídeo quero falar então sobre o Lucas Vidialba esse aqui temos mais informações de valores, né? deixa aqui então essa informação do Samuel Van Anso 400 mil dólares pelo empréstimo 2 milhões de reais e opção de compra fixada em 800 mil dólares que daria quase 4 milhões de reais se quiser comprar o jogador daqui um ano, né? o contrato de um ano de empréstimo então o Vidialba teve proposta do Independiente Del Valle e tudo mais mas ele tinha muito interesse de jogar no Brasil e por isso está realmente chegando para o time do Cruzeiro porque ele tinha essa proposta que não duvido que até financeiramente possa ser melhor para o jogador mas o interesse dele de jogar no Cruzeiro prevaleceu bastante não é à toa que o Vidialba só na semana passada postou duas fotos com seu filho, né? seu filho jogando bola e ele com a camisa do Cruzeiro, né? aquela bem 2010 eu lembro muito do Montijo, né? com ela 2011 e ele acabou então postando essas fotos deixando bem claro, né? esse acerto com o Cruzeiro a tendência é que ele chegue em Belo Horizonte essa semana não deve ficar à disposição nenhum dos dois, né? para sexta-feira agora eu acho que não até para o Cruzeiro preservar os jogadores mas quem sabe para os próximos jogos, né? vou até pegar a sequência aqui, ó sexta-feira contra a Patrocinense em casa dia 9 de fevereiro depois aí tem um prazo um pouquinho maior, né? vai ter o clássico contra o América dia 15 dia 18 contra o Democrata e dia 21 contra o Souza da Paraíba na Copa do Brasil, né? dependendo se eles chegarem nessa semana quem sabe ali daqui 8, 9 dias contra o América não possam ficar no banco mas nesse jogo contra o Democrata dia 18 eu acho que seja o mais provável de acontecer o Lucas Vidalva aqui para quem critica bastante, né? ah, esse cara só traz sugestão enviável para o Cruzeiro, né? e tudo mais eu já tinha falado dele há um pouco mais de 40 dias atrás indicando como opção para o Cruzeiro e o Cruzeiro foi lá e realmente contratou ele, né? então essas dicas que eu trago aqui para vocês sugestões de contratações é muito mais nesse sentido, né? de atletas que poderiam chegar e ser viáveis e foi o que aconteceu com o Lucas Vidalva 45 jogos pelo Argentino Júnior ano passado 2 gols e 2 assistências vai lembrar que ele jogou também muito como lateral esquerdo vou deixar essa função aqui no mapa de movimentação dele no Sofá Score dá para ver que ele jogou bastante pelo lado esquerdo não necessariamente um lateral esquerdo só mas um terceiro zagueiro numa linha de 3, né? que o Milito jogava bastante muito parecido com o que o Eduardo Brock fez na Série B com o Paulo Pesolano então ele pode fazer muito bem esses dois papéis nota média sensacional no Sofá Score 7.12 foi realmente muito bem gostei demais da contratação dos dois José Simfrentes e Vidalva não esperavam esse nível de contratação pelos moldes que foram ainda muito dentro da realidade a gente está na sequência que nosso vídeo tem legado para vocês da DG Store loja de camisas esportivas patrocinadora aqui do canal porque eu vou deixar várias opções de camisas de times internacionais aparecendo aqui na tela para vocês vou deixar aqui opções do futebol italiano do futebol inglês futebol alemão e vários espalhados pelo mundo para você ter uma noção de várias opções igual eu deixei aqui na tela para vocês eu recomendo muito você entrar lá no Instagram da loja que lá tem tudo várias opções que você possa imaginar inclusive com os preços e assim você falando que vem aqui pelo canal pelo Cruzeiro News você garante 10% de desconto na compra das suas camisas a partir de duas unidades você vai ter então frete grátis para todo o país e se você é de Belo Horizonte ou região tem uma loja em Belo Horizonte aí da DG Store só você agendar o horário e fazer uma visita com várias opções de camisas para vocês shorts várias opções de jaquetas corta-vento tênis várias opções bem bacanas lá na DG Store o link vai estar aqui embaixo então na descrição do vídeo não se esqueça a partir de duas unidades frete grátis para todo o país e 10% de desconto falando que veio pelo canal opções a partir de R$90 na promoção e ela personalizada com seu nome com o número oficial do time a partir então de R$150 a R$160 e para terminar com vocês quero falar sobre uma opção de zagueiro que é em relação ao David Martínez onde eu vou deixar essa informação aqui lá do portal Milio Maps onde é um portal de notícias do River Plate ele afirma que o diário Alé o Cruzeiro fez uma oferta de R$2,5 milhões pelo defensor R$12,5 milhões basicamente pelo atleta do River Plate enfim eu não tenho confirmação de que o Cruzeiro fez proposta oficial pelo atleta inclusive não sabemos se com a chegada do Vidalba o Cruzeiro segue ativo no mercado em busca de mais um zagueiro na minha opinião não na minha opinião o Cruzeiro tem que focar mais um ponta direita quem sabe um meia de criação do que em mais um zagueiro e assim o David Martínez seria um zagueiro canhoto então com a chegada do Vidalba na minha opinião não faz sentido o que nós temos confirmado sobre o Paraguai é de que o Cruzeiro realmente procurou o jogador e apenas consulta foi isso igual vários jogadores que o Cruzeiro deve ter feito nessa janela e que nós nem sabemos é um atleta que atua pelo lado esquerdo no River Plate tem contrato até o final desse ano e não deve ser aproveitado pela equipe seria uma boa oportunidade de mercado mas sinceramente já tendo o Vidalba na minha opinião não acho que seria tão interessante assim melhor dar espaço para os atletas da base para o João Marcelo para o Juan Santos para o Pedrão enfim acho que faz mais sentido vou deixar aqui então para vocês os números do jogador temporada passada só entrou em campo três vezes em 2023 2022 28 jogos e 2021 foi o ano que ele foi melhor pelo River Plate 37 jogos disputados um gol e duas assistências ele revelado pelo clube jogou bem pelo Defesa e Justiça voltou para o River Plate em 2021 e aí teve essa boa atuação renovando seu contrato até o final de 2024 até porque é um zagueiro jovem se não estiver enganado agora está com 26 anos de idade se destacou lá em 2021 e teve essa renovação bem longa mas não deve ser aproveitado pelo River Plate vou deixar aqui também para vocês um mapa de movimentação dele lá na Liga Argentina em 2022 que foi o ano que ele mais jogou com frequência só para você ter uma ideia do mapa de movimentação nota média de 7.3 lá no River Plate muito parecido o mapa dele com o Lucas Vidalba um zagueiro pelo lado esquerdo barra lateral esquerdo poderia jogar também um lateral mais defensivo 7.3 a nota média dele por lá acho uma opção interessante mas já tendo o Lucas Vidalba na minha opinião não faz sentido em pensar no David Martínez ainda mais com o valor desse 12 milhões de reais eu acho muito exagerado para um atleta que não vai ter espaço no River Plate só jogou 3 vezes no ano passado e menos de 30 jogos em 2 anos deixa a sua opinião aqui embaixo quem vai estar aqui embaixo também é o link da DG Store várias opções de vídeos que eu já trouxe relacionado o Emmanuel Martínez pode chegar? não pode? vou deixar aqui aparecendo para vocês e nos vemos então aí numa próxima valeu! tchau! tchau! tchau!